Tira peixe lua, fama e riqueza, tem um moleque no rádio Jogar deitado, cara Não vai pro caralho Pode ganhar então? É, você é o que tem mais pontinho da sala, mano Tem que honrar, tem que honrar Olha só de ponto, né Aqui tá com... Trezentos e trinta e pouco A minha tá com quinhentos e... Mas vai quebrar Mas vai cheirar a cabeça Vai pra cara, p*** Eu tô aqui Tô aqui não vem, p*** Mas tu tá expando aí no inimigo Que isso, eu matei o cara Ué Porra, que mais vindo Eu tô matando o seu c***, cara Tu vem de 9A, é um imundiço P***, que mais vindo Endesa Mais a minha sotação A minha ja não é Outra Mas esse Brawl é um milho Muito, m*** Vája, não joga nunca, cara P*** P*** R$2, mano 48 P*** Doi Ah, eu tô perdido cara De a gente se amar pelados em você Tá no shift cara Foda-se Foda-se Bem sucedida Temporada de caça aberta Foda-se 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 Muito bom Foda-se Foda-se Achei Foda-se 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 Desculpa É isso Porque Temos Eu sou meio aqui velho Aham, tá já já Peraí que dele, peraí que esquerda Tá close né esquerda Ele deu a volta tudo Meus 99 Ele te penou todo Tá rodando a bruxa 99, 99 Tá na galinha, só mata Minha outra função Dois laranja e um janelo Vai ponder Dois Tá bom? Sim Certo Não É É eu vou voltar cara eu não já nem eu não e ele tá olhando a live cara é safado laranja já tem mais um piso piso mei ai 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 e aí e aí o w oi 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 e aí 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 e não isso que só está precisando de xp, kd ou de extintivo na sua conta, acessa a descrição e entre em contato com o kazuya e xp. Cara, eu acho que se você já deu o sub em alguma outra live com o teu Prime, você não consegue dar na minha não. Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. mentira que esse cara passou cara batalha de gabi e o cara bonga agamei passável olha o flash e O time nada Cara, cadê vocês, cara? Vamos, cara Cadê vocês? Caralho, mano Matei quatro Esse cara tá parado no meio Que loucura é essa? Vamos lá, sem pena Não tô vendo nada Na cinza Mais um idiota aqui, velho Só pegou um vibe pra pedir essa AWP Vamos lá Vamos lá Bomba foi plantada Bomba foi desativada Granada Paraíso, vai bater meio mesmo Os cara é teimões, hein, cara? Porra Nem adianta eu pedir AWP que eu não vou ganhar Porra, tu não vai pisar aqui, né, primo? Boa Boa Toma com isso Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho